Opa, claro, isso não é bom. Para com isso, essa conversa não é para aqui e para dentro. Não é isso, não é isso que eu estou a querer dizer. Tipo, isso não é bom, mas tipo, cativa porque faz-me crer para ser que esteja uma mente um bocado mais aberta. Não. Ou seja, não há uma questão... Aparenta. Enquanto lá está, tem que conhecer melhor. Vamos ver, ou seja... Por que te bastam? Por isso que eu tive curiosidade. Eu não sou princidinha, só tenho arte de princidinha. Para mim, bastam? Não, tu não estás bem a ver o... Tu para mim és muito calma. Calma? Isso é agora, que eu estou cansada. Não te preocupes. Não estive cansada, mas é calma. Vais tão atenta. Vais tão atenta e vais ver... Atenta ao quê? Vais tão atenta a mim e vais ver os meus vibes. Os teus? Meus vibes. Depois tu vais perceber o que é que eu quero dizer com que tu és calma. Eu já vi os teus vibes ali na sala, na sala de Londres. Há bocado, quando a vai começaste a falar bem rápido... Ficaste-te todo vermelho. Sabe porquê? Porque já era um bocado de sono a falar também... Ah, mas eu usaste boeto, assim, boeto de repente do nada. Não sei o quê, ia à omissão, ia à mentira... É, então não estás bem a ver como eu odeio isso. É que são coisas que eu não tolero nem, tipo... Não, também não gosto muito. Não são necessárias todas hoje, são mesmo desnecessárias. Ah pá, e numa relação não são necessárias. Já era o que estávamos a falar. Eu de lá, tipo, estava a tentar falar rápido, às vezes podes baixar para eu... Ah, para ele continuar a falar e acabaste por se estressar e começar... Não, mas não são tipo esses. Imagina, agora, antes de descer, estava-me a picar, a picar, a picar e eu dei-me assim... Deixa eu pegar, eu tinha boa crise de ansiedade e dava-me, tipo... Aquelas tricas que o meu sobrinho, eu expliquei, que o meu sobrinho teve. A mim dá-me cá dentro e fio... Começas aí a ter tachicardio, não é? Tendo um aperto aqui e assim parece que o peito vai para dentro, mas eu fico tipo... Sei lá, uma extra-força, aquilo que eu preciso descarregar... E começa a ficar vermelho, não é? Eu quando começo a discutir começo a ficar toda vermelha, parece-me uma laguita. Tu fala a sério. Porque eu não estou... Eu não curto muito bater de frente com pessoas, estás a ver? Não curto muito discussões, porque eu começo a ficar bem nervosa e depois digo cenas que não quero e... Começo a ficar, tipo, com o coração bem acelerado. Não curto nada de tipo de discussões muito bravos. É pá, discussões de cozinha, não sei o quê. Agora, tipo de discussões... Eu e uma rapariga a discutir, assim, bater de frente e aquelas discussões de três altas mesmo, se outra pudesse, é bater na pessoa. Eu, quando tenho essas discussões, começo a ficar bem nervosa, a goé vermelha, aparece um tomate, começa a ficar com as bochechas todas vermelhas. E pronto. Eu, por um lado, gostava de dizer isso, mas pronto, não. O quê? É uma discussão minha? Se alguém vier para discutir comigo, eu discuto, não vou ficar calada, agora não vou andar a criar confusões nem discussões de propósito. Não vou deixar de discutir aqui. Não estás aqui para isso? Sim, não vim para aqui para discutir. Como eu disse, eu vim para aqui principalmente para curtir e para me divertir. Porque da última vez que estive cá, não aproveitei nada. E desta vez quero aproveitar tudo. Mas, tipo, eu tenho boi fases durante o dia. Aqui na casa principalmente. Quando estás na tua casa ou quando... Marielida, dirige a salão. Ah, você não passa isso? Ah, você não passa isso? Ah... Espera, a gente já acaba. Não te esqueças do que eu estava a dizer que eu já me esqueci. Eu não me esqueço.